Boa noite, Jesus. Espero que você esteja bem, espero que você esteja em paz, que você já tenha tomado seu bom banho morno, que você esteja ouvindo aqui as orientações todas as noites, sempre disponível a partir das oito horas da noite. A minha orientação para você é, deixe sempre a Bíblia aberta no criado mudo, no seu quarto, na penteadeira, mas deixe a Bíblia aberta. Isso não é misticismo, é apenas uma simbologia, onde todo mundo espiritual vê que você deixa a Bíblia aberta na sua casa, mas sobretudo no seu coração. Isso representa, é um símbolo. A Bíblia é um livro de símbolos. O fruto do conhecimento do bem e do mal era um símbolo. O cordeirinho que era sacrificado, ele representava Cristo, era um símbolo. O batismo é um símbolo. A ceia do Senhor é um símbolo. E eu estimulo você a usar esse símbolo que representa a sua aceitação de Jesus e você negando o mal e os caminhos da maldade. Que bom que você está aprendendo que a gente começa um bom dia na noite anterior. Quando nós escolhemos usar a noite com o propósito que Deus fez à noite, é para descansarmos. Não é para vivermos à noite as angústias, as preocupações. Não se esqueça que Jesus Cristo disse que basta cada dia o seu mal. O dia se foi, eu sei que talvez o teu espírito ainda esteja carregado. É por isso que estamos aqui. Porque você vai permitir que o sono do justo recaia sobre você. Você terá a certeza de que os anjos do Senhor magníficos em poder estarão ao seu lado enquanto você dorme. Você estará recebendo a proteção do Espírito Santo enquanto descansa. Tudo irá se regenerar. Sua imunidade física, a sua organização emocional e mental. Por isso, em certo sentido, todas as vezes que dormimos e acordamos, é um símbolo também da nossa morte e ressurreição. Portanto, a noite é um lugar onde Deus restaura, onde Deus nos permite o descanso da consciência. E isso também faz parte da nossa caminhada cristã. Se você não me conhece, meu nome é Ivan Saraiva. Eu gravo vídeos todos os dias aqui no YouTube, três vezes ao dia. Esse é um ministério que abraça todas as pessoas, de todas as religiões. E você é muito bem-vindo aqui nesse canal. Se você quiser receber o Boa Noite Jesus, ser lembrado pelo YouTube que tem o Boa Noite Jesus, você pode se inscrever no canal, certo? Ele é gratuito, não tem problema nenhum. É só você olhar aí embaixo, no seu celular, embaixo do vídeo. Tem um botão ali, inscrever-se, está escrito ali, inscrever-se, está em vermelho. Quando você clicar ali do lado, vai aparecer o símbolo de um sininho. Um sino, clique ali. E depois na palavra a todas. Pronto, você já está inscrito aqui nesse canal. Já está fazendo parte dos semadores e remadoras. Que vão remando contra a correnteza desse mundo. Mas que querem beber das águas lindas e profundas que Jesus tem a todos nós. O texto para reflexão está em 2 Cronicas, no capítulo 27, no verso 6. E falando a respeito do rei Jotão, que reinou no reino de Judá, nós lemos o seguinte. Jotão tornou-se cada vez mais poderoso, pois andava firmemente segundo a vontade do Senhor, o seu Deus. Jotão ficava cada vez mais forte, cada vez mais influente, cada vez mais relevante e temível. Porque ele andava firmemente segundo a vontade de Deus. Ande firmemente na vontade de Deus amanhã. Se você estava arquitetando ou planejando fazer alguma coisa errada, abandone agora essa ideia. O certo é sempre melhor que o errado. Ande firmemente segundo a vontade de Deus. Você irá prosperar, mesmo que em um primeiro momento você seja prejudicado ou prejudicada. Não se preocupe. Aqueles que andam firmemente segundo a vontade de Deus. Se tornam cada vez mais prósperos. Na sua mente, no seu coração, nos seus recursos. Então amanhã, você já, desde agora, vai escolher fazer a vontade de Deus. Seja honesto e honesta em tudo que fizer, em todas as palavras que disser e tudo te irá bem. Deus abençoe o seu lar, Deus abençoe a sua vida. Obrigado a todos aqueles que sempre compartilham essa mensagem de fé, amor e esperança e que anuncia a volta, a volta de Jesus. Se você quiser contribuir com esse ministério, você também pode fazê-lo. Eu apresento, já está aparecendo na tela do seu computador, do seu celular, a chave Pix. Que é ministérioivansaraiva.gmail.com Ministérioivansaraiva.gmail.com Vamos agora, em fé, em oração e em calma, entregar nossa vida ao Senhor Jesus. Bom Deus, o Pai que estás nos céus, nos ajude a fazermos firmemente a sua vontade. Que o Senhor nos permita descansar agora à noite e que amanhã estejamos na Tua presença o tempo todo. Olha para cada pessoa, para cada pedido de oração aqui nos comentários. O Senhor sabe, ó Deus, que cada um de nós tem um clamor, cada um de nós tem um pedido. E nós queremos mais uma vez apresentar ao Senhor o nosso clamor. Ouça-nos, responda no Senhor, precisamos de Ti. Vamos descansar agora e não queremos mais, estamos tão cansados, preocupados. Ajude-nos, Senhor, a descansarmos que a ansiedade, o estresse, a depressão, a insônia, que nada nos impeça de dormir agora. Todos juntos, Pai, em voz alta, vamos orar a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Quero te encontrar amanhã de manhã, no Bom Dia Jesus, 15 para as 6 da manhã. E jamais se esqueça, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre Ti e tenha misericórdia de Ti. Que o Senhor sobre Ti levante o seu rosto e te dê a paz. Fique agora com 4 minutos de uma música cristã instrumental para você orar, conversar com Jesus e descansar em seus braços de amor. Um grande abraço e até amanhã. Amém. 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 Amém.